Olá, eu sou a Jade, advogada especialista em direito do trabalho e profissionais da saúde e esse aqui é o Jade Advocacia, um canal em que você tem acesso aos seus direitos trabalhistas e faça a conhecê-los de uma maneira simples, sem juridiquês e sem precisar sair de casa também, o que é importante, né? Se você prefere aqueles advogados mais tradicionais, com a linguagem mais rebuscada, talvez o Jade Advocacia não seja pra você, mas se você gosta de saber tudo de uma forma mais simples, fica aqui comigo, tá bom? Vamos lá? Hoje eu trouxe um assunto que é bem polêmico e que eu acredito que 99,9% dos trabalhadores já passaram por essa situação desagradável em algum momento da carreira, que é o assédio moral no trabalho. Se você está passando por isso hoje, em primeiro lugar, eu sinto muito, de verdade, eu quero te dizer que você não precisa aturar isso sozinho, que você pode dar um basta nisso e eu vou te mostrar, vou te ajudar, vou te dar algumas dicas de como dar um basta nessa situação. Aqui, né, eu recebo contato de diversos trabalhadores e diversas situações peculiares que acontecem aí de assédio moral, infelizmente. Então eu vou tentar exemplificar, antes de dar a solução final, aí eu vou tentar exemplificar pra você identificar se você, em primeiro lugar, tá passando por um assédio moral, porque às vezes quando essas coisas estão acontecendo, a nossa cabeça fica confusa, a gente às vezes acha até que é culpado. Não, será que não é culpa minha, será que eu sou um bom profissional? E não, não é essa a situação, tá? Por quê? O empregador, ele é responsável pelos seus dados pessoais, então todos os dados que você dá ali no momento da contratação, então ele não pode vazar aquilo, se vazar vai ser um problema. Assim como ele é responsável pelos outros empregados que estão ali, tá? Então seus colegas de trabalho também são responsabilidade da empresa, se eles estão te causando desconforto de alguma maneira, a empresa tem que responder por isso. E eles são responsáveis pelas informações que você, trabalhador, repassa pra empresa e que eventualmente são vazadas. Como a gente vai identificar aí um assédio moral? São condutas reiteradas, né? Ah, meu Deus, olha eu falando juridiquês aqui. São condutas que acontecem sempre. Então sempre tem aquele seu colega ali chato, te expondo na frente de outras pessoas, né? Te colocando apelidos. Ou aquele chefe que te expõe em reunião, sempre. Toda reunião você é pego pra cruz, ele tá cometendo assédio moral. Você fica ali constrangido e sente que ele ultrapassa o limite do que a gente considera normal, porque levar uma bronca ou outra, tudo bem, é normal, é uma chamada de atenção. Mas essa chamada de atenção, ela tem que acontecer com respeito e, de preferência, de forma individualizada, né? Que ela conversa entre você e o seu chefe. Então, se você tá sendo também exposto, por exemplo, em rankings semanais, tem aí uma grande empresa de telemarketing que todo mundo conhece, que costuma expor os seus empregados ali num ranking semanal. Então, todo mundo olha aquele ranking e sabe quem bateu a meta ou não. Metas abusivas, né? Então, ai, você tem que vender a alma, mas tem que cumprir a meta. Tá acontecendo isso? Você tá sendo assediado. E essas condutas da empresa, elas refletem diretamente na sua produtividade, no seu bem-estar, na maneira como você se sente, né? Isso precisa ser, de alguma maneira, indenizado, né? Claro que quando a gente sofre um assédio moral, você não vai voltar ao que era antes, né? Você é uma pessoa depois, você é outra pessoa depois que você sofre um assédio. Mas, uma das maneiras que a justiça do trabalho achou de momentaneamente trazer pra uma situação mais confortável é determinar que a empresa pague uma indenização por esse assédio. Então, eu separei algumas decisões, algumas... Pra gente ser um bom advogado, a gente sempre tem que estar atualizado, acompanhando as decisões e ver, né, justamente o que é possível pedir ou não, o que a justiça tá dando ou não. E eu acompanhei, trouxe aqui algumas decisões de alguns casos em que o empregado recebeu uma indenização por dano moral, né? Por assédio, por estar sendo, de uma maneira, a justiça do trabalho entender que tava ali acontecendo algum tipo de assédio. Pra vocês entenderem e ter noção, aí do outro lado da tela, de que diversas situações podem ser denunciadas e podem configurar um assédio, tá? Então, uma delas é uma... Trouxe um caso de uma auxiliar de enfermagem... Ah, todos esses casos eu vou deixar linkado aqui embaixo, pra vocês poderem ler a notícia, de repente ir lá, dar uma pesquisada no processo, né? De repente até te ajuda a decidir aí se nesse momento você quer entrar com o processo ou não. Então, o primeiro caso foi de uma auxiliar de enfermagem que estava recebendo ofensas racistas. Então, o superior dela lá ficava falando coisas horríveis, né? Que a gente já imagina quais são. E aí, por causa disso, ela conseguiu comprovar lá na justiça, e por causa disso a empresa foi condenada a pagar uma indenização. Outro caso, que eu acho bem curioso, é o caso de uma moça que ela todo dia era obrigada a apagar as tatuagens dela, porque a empresa achava que isso afastava os clientes, e aí configurou-se aí também um assédio, e ela foi indenizada. Situação também de uma rede de fast food aí bem famosa, que obrigava os empregados a comerem sempre o mesmo lanche, a mesma alimentação, também já pagou a indenização por causa desse tipo de assédio. Não, tem uma super importante que eu estava esquecendo, mas vou falar aqui. Super importante não, e super triste, né? Um caso de uma empregada que infelizmente foi estuprada, teve que ter um aborto aí, né? Esse aborto que é permitido pela lei, e infelizmente a superior dela vazou isso pra empresa toda. Então ela foi exposta, né? E isso gerou uma indenização. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas situações, pra você identificar se é o seu caso, se isso está acontecendo. E aí partimos aí pra situação de como denunciar isso. Eu separei dois sites, tá? Antes de qualquer coisa, provar o assédio moral, além desses sites, né? Do que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é uma possibilidade de como denunciar esses sites, durante a situação, eu sei que é difícil, né? Você está ali com a cabeça meio bagunçada, mas começa a tentar gravar, tirar foto, tirar print de conversa do WhatsApp, que tudo isso vai servir como prova. Além disso, claro, ter uma testemunha é essencial. Se você tiver alguém ali, um colega de trabalho, que presenciava situações de assédio, e ele pode falar sobre isso na justiça, é o que vai fazer ali, é o que vai garantir o sucesso do seu processo. Mas outras provas podem ser utilizadas. Então, como eu disse, fotogravação, print de conversa, né? Usa aí a criatividade pra você produzir essa prova pro seu processo. E além disso, tem esses dois sites que eu vou mostrar aqui agora, em que você pode entrar e fazer uma denúncia do que está acontecendo, né? Tanto pro Ministério do Trabalho, quanto para o Ministério Público do Trabalho. Então, eu vou mudar aqui a tela agora, porque eu vou mostrar na tela do meu computador quais são esses sites. Pra você ter aí, né? Ver que não está tudo escuro, uma luz no fim do túnel. E essas denúncias, inclusive, se você conseguir tirar ali um print, né? Do momento que você está fazendo a denúncia, e depois de quando ela foi enviada, você pode depois anexar isso no seu processo. É uma possibilidade. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. O primeiro site é esse aqui. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? E essa denúncia vai ser no Ministério do Trabalho. Então, você vai vir aqui em acessar o formulário. Aí, você vai ter que entrar, né? Com os seus dados do gov.br. Mas, a partir dali, tem um passo a passo pra você fazer essa denúncia. Tá bom? E a segunda possibilidade é no site do Ministério Público do Trabalho, né? Então, existe um Ministério Público específico pra Justiça do Trabalho. O link tá aqui embaixo também. E aí, aqui tem a aplicação, né? De o que pode ser denunciado, o que o Ministério Público do Trabalho cuida. Então, por exemplo, combater o assédio moral é uma das funções do Ministério Público do Trabalho. Então, você vai escolher aqui o seu estado. E aí, vai começar o passo a passo. Vai em prosseguir, vai começar o passo a passo pra você fazer essa denúncia, tá? E aí, como eu disse, isso pode ser anexado no processo depois. Podem ser provas importantes pra você, tá? Então, pra finalizar esse vídeo, eu espero que esses dois sites te ajudem, que essas explicações, pequenas explicações aí também te auxiliem. Se sinta bem. Busque se sentir bem, que eu acho que é o mais importante, né? Dinheiro, é super importante. Não vou ser hipócrita aqui de falar que não. Mas, mais importante do que qualquer coisa é ter paz de espírito. Então, busque essa paz de espírito. Tá bom? Procure um advogado. Sempre procure um advogado especializado em direito do trabalho, que te dê suporte e que tenha empatia com a sua causa. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, se inscreva no Jardim Advocacia. Compartilhe esse vídeo com pessoas que também estão passando por essa situação difícil. Deixe o seu like e comenta aqui se esse vídeo te ajudou, se você já passou por alguma situação de assédio moral. Eu gosto sempre de saber como está a vida aí dos trabalhadores em geral, tá bom? Então, comenta aqui comigo que eu vou adorar receber o seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Um beijo da Jade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho